Como é que vai, cara? Bom. Meu nome é Rodrigo. Vai, o Ziller. Ele começou a falir aqui. Então, as coisas estão começando a ficar diferentes. Vamos ver o que vai vir aí. A gente vai atualizar vocês. Até o momento, sem pânico. Até o momento, sem pânico. Estamos aqui agora. Estamos dividindo porque a gente está com muita fome, né? Vamos levar eles para a obra, então. Se vocês gostam de vir de trabalho, vamos levar eles para a obra. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço para você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui nós mostramos para você curiosidade todos os dias. Dicas para você que pretende mudar de país. A gente mostra a vida de um imigrante para vocês aqui. Então, se vocês quiserem nos seguir aqui, tá? Eu falo nos porque é eu e minha família. Então, a gente tem um canal dela também. Será muito bem-vindo. E falta apenas quatro dias para o Inglês da Sobrevivência. A nossa aula gratuita que acontecerá no dia 24 às 7 horas da noite do horário dos Estados Unidos e 9 horas da noite do horário de Brasília. Então, para a galera do Brasil será dia 24 às 9 horas da noite. E, cara, eu estou muito feliz porque tem tanta informação para ajudar vocês, sabe? Que vai vir para os Estados Unidos. Ao invés de você gastar fortunas e infortunas aí quebrando a cabeça. O Inglês da Sobrevivência vai te ensinar tudo, rapaziada. Desde a pessoa saindo do Brasil, né? Mesmo que a pessoa que é mais velha ou mais nova tem problema de entender as coisas em inglês. Não consigo. Só me dá uma chance que eu provo para você. O Inglês da Sobrevivência vai te ajudar, cara. Você não vai precisar de ajuda de ninguém para ir no banco, para abrir uma conta de telefone. Eu ensino tudo para você no Inglês da Sobrevivência. E no dia 24 eu vou mostrar para vocês as atualizações. Vou mostrar para vocês um monte de coisa também que está envolvido com o Inglês para você nunca mais depender de ninguém e conseguir outras vagas de trabalho. Quando você tem o Inglês, janelas se abrem para você nos Estados Unidos. Como é ruim você não ter Inglês e ligar para a professora do teu filho e tentar entender o que ela quer dizer. Sabe, pessoal? Primeiro link na descrição você consegue se cadastrar. Não é para todo mundo. Dia maravilhoso, né? Daquele jeitão. São 4h28. Estamos aqui na Oceola. Vou pegar a Adela agora com a Alice lá em casa. Para a gente comprar umas coisinhas. Por quê? Porque está chegando o Thanksgiving agora, né, rapaziada? Semana que vem. Então a Alice não tem aula a semana toda. E quinta e sexta são os filiados mais importantes dos Estados Unidos, né? Que é o Thanksgiving, o dia de ação de graças, né? Aqui é mais importante para eles que o Natal, que o Ano Novo. E o sol está na lata. É assim que eu gosto, rapaziada. Né? Esse calor gostoso. Enquanto lá do lado do norte está frio aqui, a gente está com um calorzão gostoso, rapaziada. Oh, delícia. Camisetinha, chinelapina, barriguelho. Mano, é o seguinte, cara. 2024 vai valer a pena vir para os Estados Unidos? Ou seja, vale a pena vir para os Estados Unidos? Porque a gente já está um mês do dia 2024. A gente vai trocar uma ideia nesse vlog, vai ser muito legal. Enquanto eu vou buscar a Adela, acho que esse vlog saindo hoje. Estou gravando 4h20... Nossa, está tarde já, né? Mas eu solto amanhã também em qualquer coisa esse vídeo para vocês. E a gente vai trocar uma ideia, né? E a gente vai tentar abrir a mente de vocês. Para você que pretende vir para os Estados Unidos, não importa se é 2023 ainda, porque o ano não acabou, ou 2024. Então não pule por nada nessa vida ou você perde todas as informações desse vídeo. Já peguei a dona Águia aqui, hein? Epa! Vamos fazer umas comprinhas agora, né? É isso aí, ó. Estão passando aqui. Nós moramos no quintal da Disney, né? Todo dia passar aqui é muito gostoso. É tão bonito ver esse portal, né? Portal da Disney. Daqui para frente é complexo da Disney, rapaziada. Então a gente vai comprar umas carnes agora, porque... Tem que ter que esquivar, né, vida? Tem. E a gente não quer ficar... Comprar para a última hora. Porque vai lotar todos os mercados. A gente está indo ali no Intergarden, depois vamos passar na Marzé X. A gente vai fazer nossas comprinhas e ficar livre, rapaz. Mas isso aqui, ó. Tudo complexo da Disney. Repara para você ver as estradas, como é que é. Tá vendo? A gente já está ali no carro esperando o Calisca. A Lisa acabou de dormir. Para tirar um cochilinho. Eu estou aqui no Intergarden. Passar aqui na Soga e pegar umas picanhas já. Aquele jeitão. Amanheceu o dia, nós estamos aqui. Oi, gente. Família toda. Oi, pai. A Alice está ali. Nós fomos onde comprar as carnes já, devido ao feriado que eu falei para vocês. Vale a pena morar nos Estados Unidos em 2024? Pessoal, a gente viu muitas mudanças, né? Esse ano. Ainda estamos vivendo os colapsos da pandemia. Então, juntou tudo, sabe? Igual eu falo sempre, né? Acho que não tem essa de você achar se vale a pena ou não. A minha opinião, a minha opinião não mudou. Acho que vale muito a pena você morar nos Estados Unidos ainda. Mas é bom você estar ciente de algumas coisas. O custo de vida que era antigamente, você não vai encontrar mais. O que eu acho que faz valer a pena? É o teu planejamento. O teu planejamento tem que ser perfeito, cara. Não pode ser mais os vídeos antigos, né? De dois, três anos atrás. Então, subiu o aluguel, subiu o custo de vida, subiu um monte de coisa, sabe? Então, você tem que estar preparado não só psicologicamente, que é o mais importante, mas financeiramente. Vamos dizer que o dinheiro que você trazia há dois anos atrás, hoje você tem que ter 30%, 40% a mais do que antes. Então, hoje o motivo de muita gente estar no perrengue aqui, estar enfrentando dificuldades, na minha opinião, é o estado financeiro, sabe, pessoal? É lógico que o psicológico também tem abalado demais. Tem gente que tem dinheiro aqui e não sabe lidar. O dinheiro vai assim, rapidão. Eu vejo muita gente chegando assim, desesperado. Rodrigão, cheguei, preciso trabalhar, preciso chegar na segunda, na terça, de estar explorando o trabalho, porque vem com o dinheiro contadaço, mano. Eu não posso julgar essas pessoas, só que se você puder, né, para 2024 agora, vir mais preparado financeiramente, a chance de dar certo vai ser bem maior. O dia que eu falar para vocês assim, olha, não vale a pena mais vir para os Estados Unidos, aí você pode ter certeza que o negócio está feio, né? São anos e anos fazendo conteúdo aqui para vocês e eu sempre falo, venha para os Estados Unidos, venha para os Estados Unidos. Lembrando que aqui nesse canal a gente só mostra coisas dentro da legalidade para vocês, né? Eu não recomendo que você venha com o pensamento, ah, vou ficar ilegal, vou deixar meu status vencer. Que nós não compactuamos com esse tipo de pensamento, rapaziada. Aqui nós estamos lidando com pessoas que vêm para vencer e querem mudar de vida realmente dentro da legalidade. Então, se atente nisso, sabe? Não deixe teu status vencer que você não tem noção de como que isso vai te prejudicar futuramente. Como que não vale a pena, rapaziada, ter estradas boas assim, sabe? Ter carro automático, ar condicionado, por mais velho que seja o carro, você poder comprar um carro, sabe? E pagar um dinheiro justo, digno, sabe? Você trabalha, mas você colhe. Isso aqui é uma estrada bem velha, gente, ó. Você pode ver que não tem estrada de terra, sabe, gente? Tudo funciona muito bem. É lógico que tem a parte ruim também dos Estados Unidos, tem a parte, né? Nenhum país é perfeito. Mas eu sempre falo para vocês, cara, o lado bom desse lugar supera o ruim com toda certeza. Não adianta você estar num lugar bonito na qual não funciona nada. Como que não vale a pena ter estrada boa para você dirigir todos os dias, né? Como que não vale a pena você ter um carrinho automático completo, tudo tem ar condicionado, sabe, pessoal? Não só na Flórida, como outros estados também, tudo tem ar condicionado, né? Você tem um conforto maior, você tem qualidade de vida, anda com segurança, com o celular na mão, sabe? Agora, me diz uma coisa, pessoal. Como que é a sua vida no Brasil? Você consegue ter um iPhone 15 Pro Max e andar com ele na rua? Você consegue pegar um metrô com ele? A minha época lá em São Paulo já estava bem difícil. Bem difícil. Nem era iPhone, né? Eram outros modelos. Pessoal, é o seguinte, cara. A gente não ganha nada você vindo para os Estados Unidos ou você ficando no Brasil. Isso não influencia em nada na minha vida. Eu canso de falar para vocês. Eu não te pego no aeroporto, né? Eu não te faço aquele monte de coisa. Apesar que eu não sou contra disso. Porque a pessoa está trabalhando normal e vai parar o tempo dela para te ajudar. E a gente lidar com tanta gente desinformada, sabe? A culpa das pessoas é falar que aqui não tem saúde pública. Aí, quando você posta alguma coisa na internet, Ah, eu quero ver você pagar o hospital. Só tem esse argumento. Só tem esse argumento. Ah, eu imposto, não sei o que lá. Quando as pessoas daqui criticam esse tipo de post, é que elas não querem que você venha para cá, né? Está reclamando, mas está aqui ainda. Cara, eu não vou nem entrar nessa questão porque eu já fui imigrante, eu já precisei de saúde pública. Eu acho que existem 50 estados. Todos os estados têm suporte pobre. E todos eles têm acesso à saúde pública, sim. Não vou entrar nesse mérito porque as pessoas vêm com experiência. Ah, eu fui aí, mas me cobraram 30 mil dólares. Não sei nem aplicar, não tem ninguém para te ajudar. Não sabe falar inglês. E não estou desmerecendo, não. Só que, cara, você não pode julgar sem conhecer o profundo do negócio. Então, as pessoas às vezes se limitam para vir para os Estados Unidos com essa trava que eles pensam que tem, que não tem saúde aqui. Aí, se aconteceu um acidente, alguma coisa, como é que eu vou fazer? Eu não vou falar nada. Você vai descobrir quando você chegar aqui. Me falava tudo isso aí também, né? Quando eu estava morando no Brasil. Você lembra disso, amor? Lembro. Falava um monte de coisa para nós. Um monte de coisa. Ah, porque ali não pode. Ah, porque ali não pode fazer isso. Ah, não pode fazer isso. Todo mundo desanimava. Todo mundo tentava matar o sonho nosso. Mas nós pegamos e focamos. Focamos. A primeira coisa que as pessoas fazem quando você fala assim, vou embora para os Estados Unidos. Quero morar lá. O olho, filho. O olho cresce. A primeira coisa, a primeira resposta das pessoas é, você é louco? É. O que você vai fazer lá? Né? Vários mitos. Mitos e mais mitos. Ah, lá não tem não sei o que lá. Não está vivendo aqui. Só que acho que o Brasil ainda é menos ruim que quem vive aqui, né? E quem vive aqui gosta de meter o terror. É. Não todo mundo, né, gente? Mas uma boa parte, né? É engraçado, rapaziada, porque tem muitos brasileiros que moram em estados diferentes, né? Aí quando eu posto alguma coisa... É, mas aqui no meu estado não está assim, não. Está errado isso aí. Gente, é que esse iludiu eles, né, velho? Esse iludiu eles atrás dos melhores preços, né? Então, segue aí para você ver se você não vai achar as mesmas coisas que a gente mostra para vocês. Mas, ô Sérgio, eu estou fazendo o Photoshop. Ainda a inteligência artificial não chegou a esse nível não, rapaziada. E quando chegar também a gente vai mostrar algo que nem a gente sempre mostrou. Melhores preços, melhores dias e melhores horários. Tem tudo, gente. Tem tudo aqui, rapaziada. O pacotão do selo Júlio. Aqui o bagulho é louco mesmo. Agora, se eu fechar aqui, vai ficar abrindo o semáforo ali, né? É. Meu Deus, olha o tempo de tempo que está aberto ali ainda, amor. Só porque eu não peguei. Então, a gente está em... Que dia é hoje? Terça, né? Hoje é terça-feira. Estou gravando Reels para o Instagram, no mínimo três Reels. E vamos ali no McDonald's agora? Ô Rodrigão, o McDonald's, ele... Você quer no chicken filé, né filha? Ali você quer no chicken filé. Ali você não gosta de McDonald's. Mas eu vou ali, porque eu estou afim de pegar uns bagulho ali e também estou gravando o inglês sobrevença, Reels, essas coisas, né? Aí eu aproveito e dou uma passada ali. Sendo ruim ou bom para a saúde, não importa se vai comprar as coisas no McDonald's. Pelo menos a gente consegue comprar o poder de compra aqui, sabe gente? E não é só o poder de compra não. Não adianta o poder de compra e você não tem dinheiro para comprar. Por isso que quando você trabalha aqui, você vê o resultado do seu suor. Você pode entrar com sua filha, né? A Alice não gosta muito de McDonald's não, graças a Deus. Mas eu posso entrar ali e comprar o que ela quiser. Sabe, rapaziada? Mas a primeira coisa que a gente faz quando chega aqui é ir no McDonald's muitas vezes, porque eu e o Rodrigo, pelo menos, a gente se programava para ir no final de semana, né? Sim. Durante a semana jamais, uma vez ao mês. Sim. E aqui a gente teve esse acesso mais fácil. Mais fácil. E, gente, lembrando que para você pedir um lanche desse é tudo em inglês. No Inglês da Sobrevência eu mostro passo a passo como que você faz para pedir um lanche ali, tá? Então, no primeiro link da descrição, você consegue acessar o Inglês da Sobrevência. Não esquece. Estamos aqui agora. Estamos dividindo porque a gente não está com muita fome, né? Uhum. Foi só para gravar mesmo. Só para gravar, refrigerante, batata e o lanche que nós repartimos. Então, a família toda está comendo aqui por R$7,97, ó. Menos de oito dólares a gente está comendo. Isso aqui a gente pode comer à vontade também, ketchup, maionese. O refrigerante é refill, também Coca-Cola. E mais um lanche ainda, rapaziada. Tudo isso oito conto. Como que não vale ou não vale a pena? Uhum. Vai ter uns que a gente vai falar assim, ah, quero ver se ir no hospital depois. Ah, não deu nem bola mais para isso, velho. Não deu nem bola. O lanche não vai fazer mal para ninguém, não. E se fazer também tem plano de saúde, graças a Deus. Se você não tivesse condições de ter plano de saúde, eu teria do governo, rapaziada. E você está dormindo. Gente, eu sei que muita gente gostou do estilo que a gente fez. Sabia, amor? Do vídeo do delivery? Eu estou com a boca cheia aqui. Eu também estou comendo, né? Eu também estou com um cafezão aqui. Acabei de pegar um café no Dunkin' Donuts. Eles gostaram? Gostaram demais. A gente precisa fazer mais vídeos nesse estilo para eles. Vamos levar eles para a obra, então. Se vocês gostam de vídeo de trabalho, vamos levar eles para a obra. A gente foi no McDonald's, a Alice não comeu absolutamente nada. Só bliscou uma batatinha ali, rapaziada. E eu e a Adila já chamamos um lanche desse tamanho assim. Vou pegar muito conto que nem vocês viram. Agora vou passar no Dunkin' Filé, que é um fast food. Vamos dizer que ele é saudável, né? É o melhorzinho que tem. É um frango sem hormônios, sabe? Então não é aquelas maravilhas de coisa saudável. Que brócolis com arroz e feijão. É. Só que entre os fast food, eu acho, acredito que ele é o mais, né? O melhorzinho. O melhorzinho. Então, pessoal, essa é a diferença. A gente pode passar em um, dois, três fast food que a gente pode comprar. Não é porque o Rodrigão tem uma condição financeira boa. Não, não é isso. É porque tudo aqui é acessível. Então, se o país tem o seu lado ruim, mas tem um lado bom. Onde você pode comprar. Onde você tem segurança. Onde você tem, sabe? Independente que tá passando o tempo o tempo todo. Tá passando. E a gente continua ainda tendo condições. Você ainda pergunta se vale a pena morar nos Estados Unidos ou não, gente. Então, mas tudo é feeling. Porque não adianta. Tem gente que vem pra cá com dinheiro e tudo. Não passa dificuldade, mas não se acostuma. O número de pessoas que acontece isso é muito pouco. Então, eu vejo mais pessoas largando tudo, deixando tudo no Brasil. Pra viver nos Estados Unidos. E tá muito feliz. Não quer de jeito nenhum nem colocar o pé no Brasil. Nem passear. Né? Então, eu conheço muita gente. Até que tem documento, mas não quer pôr o pé no Brasil. Não quer passear de jeito nenhum. Isso a gente tem que respeitar também. Esse chicken filet, tá? Pra mim é o melhor que tem aí. Quem você quer comer ali, filha? Chicken filet. Ok. Você quer ketchup ou não? Não. Não? Ok. Esse aí fez um stop de uns 3 minutos. Minuto. Decidi o que ela vai fazer da minha dela. Já ia levar buzinada na cara. Não é 3 minutos, tá gente? Ah, já. Um stop é 3 segundos. Não, já ia levar buzinada na cara. Porque eu não tenho paciência não, rapaziada. Olha, tá cheio, hein? Tá cheio. É o mais cheio que a gente tem. É o mais cheio. Mas é o melhor também, né? O melhor também. É. Então, e a Alice gosta aqui, ó. Tá vendo, rapaziada? Só de você dar de poder, sabe? A Alice pede uma coisa, não é que a gente é mima criança, não. É que a gente não vai privar ela de passar vontade, sabe? Então, eu não sei se no Brasil eu teria essa garra, sabe, pessoal? Então, tem que tirar o chapéu de vocês mesmos que consegue dar um conforto pros seus filhos. Você consegue comprar tudo que ele deseja, sabe? Não acontece isso na maioria. Vocês são muito guerreiros pra conseguir alguma coisa e comprar alguma coisa no Brasil, cara. São muito guerreiros, né? Eu talvez não tive essa sorte e não consegui comprar nada, não consegui criar nada, né? Mas vocês estão conseguindo e eu fico muito contente. Mas na maioria dos casos eu vejo as pessoas que não conseguem e que chegam aqui e conseguem dar uma vida melhor pros filhos. Porque você sabe, quando a gente tem filho, vive pro filho, né? Na verdade. A gente não vive pra nós, vive pros filhos. E só de Alice tem uma segurança maior. Ai, eu tenho medo porque escolas, as pessoas têm a mania de colocar, sabe, o ponto negativo. Tem um atentado numa escola, aí o povo fala assim, ai, tá aí, tem só louco, tem, sabe? Não posso nem falar o nome aqui porque não cai nas tags de coisa ruim e o YouTube me priva disso. Mas, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui tem um lado ruim assim, mas, cara, comparar a criminalidade daqui com as loucuras daqui com o do Brasil, cara, nossa, é utopia, irmão. Nem se compara, pelo amor de Deus, cara. E aí, como você está, cara? Tudo bem. Qual o nome? Rodrigo. O que eu posso comprar para você, Rodrigo? Eu vou pegar um chiquinho. Aham. Três ou quatro. Quatro. Ketchup? Ketchup. Ok, Rodrigo, isso é 7,69. Ok, certo? Pessoal, o nosso próximo passo, a gente não sabe se a gente vai comprar outra casa ou se a gente vai comprar o nosso carro decente dos sonhos. É verdade. A gente chega a dar de fúzio já, rapaziada. Não aguento mais andar de fúzio, não. Tá levando o fúzio. Nossa, é guerreiro. Mas é que esse aqui é guerreiro, né, amor? Quantas idas e vindas para Massachusetts. E vai de novo para Nova York agora. É mesmo. Você vai trocar os pneus dele e comprar uns pneus zero nele. Hum, aí eu passo o vídeo de carro aí até meia dúzia. É, quero ver se fazer manutenção nesses carros velhos. O carro já durou quatro anos. O óleo eu esqueço de trocar o óleo direto nele. Passa da milhagem de trocar o óleo. É verdade. Mano, é sorte, não. Não é Deus colocando a mão na nossa cabeça, rapaziada. É mesmo, né, amor? O quarto carro velho que eu compro não me dá um problema. Se eu tivesse um carro novo, vai saber o que ia acontecer, entendeu? Comprei um carro zero, na hora que... Nossa, Deus é demais mesmo, né? Porque nós pegamos a Tacoma zerinha, né? Uhum. Tipo um Hilux, vocês acompanharam, né? A zerinha. Mano, o mercado, quando eu vi que o mercado ia dar uma pancada, eu peguei e passei ela para frente, cara. Na hora certa, né? Consegui vender sem prejuízo nenhum, cara. De pegar o dinheiro de volta. Na semana seguinte, o carro foi lá embaixo o preço, rapaziada. Tipo, coisa de sete a oito mil dólares, mano. Eu ia tomar prejuízo, cara. Então, Deus foi muito bom. Carro aqui é uma coisa que desvaloriza. Não adianta, você pode comprar o carro que você quiser. A gente está com uma recessão agora. Pouquinha, mas a gente já consegue ver uma diferença. O preço das casas começou a dar uma caída. O carro, então, começou... Vários dealers, ele começou a falir aqui. Então, as coisas estão começando a ficar diferentes. Vamos ver o que vai virar aí. A gente vai atualizar vocês. Até o momento, sem pânico. Até o momento, sem pânico. É aquele negócio, né? Quem é pobrezinho, que nem nós, vida humilde, a gente não sofre porque não tem tantas coisas, tantas empresas, né? Então, a gente não sofre. Então, a gente pode estar crise que for, a gente está de boa. Não está sofrendo, entendeu? Agora, tem uns caras aí que tem muita coisa, muita empresa, que o gasto está lá em cima, meu parceiro. Muitos bens, né? Muitos bens, cara. Aí fica mais complicado. Mas nós que é de boa, né? Bom, nós chegamos aqui no áudio agora. A Alicinha está com o franguinho dela ali, né? Está com o chickenzinho, né? Está good aí, filho? Olha que botinha linda. Está good aí? Hum. Então, vamos ver se a gente consegue fazer feira aqui. Mas pelo jeito, está lotado. Muito pito, gente. O povo deixou tudo... Flore, está lotado. O povo deixou tudo para a última hora também. Nós está bichinha a lapinha no bagulho. A mulher vem toda chique. A gente dá até vergonha de andar para dela. A Alicinha também, ó. Ela está me acompanhando. Está me acompanhando. Está tudo sujo também, que nem eu. Então, a gente vai agora ver se compra algumas coisas, umas frutas, né? Vou mostrar para vocês algumas coisas, verduras também. Coisas assim que são saudáveis, sabe? Então... Aqui é muito bom para fazer feira. É o melhor lugar da feira do mundo. Está cheio, mas... Faz parte, né? Olha, amor. Está barato aqui o turkey. Não tem que estar tão cheio, não? Oi. Oi. Hã? Não? Vamos pegar aqui rapidamente e ver os preços mesmo. É. É. Bom, pessoal. Está muito bom os preços aqui no Audi. Não está, vida? Ótimo. Aqui para fazer... Melhor. O ovo abaixou. Você viu como o ovo abaixou? Eu sempre esqueço de falar. Thanksgiving? Festa? Feira. Hortifruti. Maravilhoso aqui, gente. Agora parece que deu uma baixada. Estava meio lotado. Mano, essa aqui, tudo que ela vai, ela fica fuçando, ó. Tudo que ela vê, ela fuça. Ela já se sente o dono do mercado, que todo dia vem. Vem, vem. Então, olha isso aqui, amor. Não tem que estar na Putex Giving aqui? Olha, amor. Será que tem alguma coisa? Isso aqui na Putex Giving? Dá uma olhada aí. Gente, eu vou ter que gravar para o meu canal. É, então. Eu vou dar uma olhada aqui. Ela vai gravar para o canalzinho dela. Eu vou dar uma olhada aqui. Olha quanto está a dúzia de ovo. R$1,27, mano. Vale a pena morar num país desse? Onde você paga uma dúzia de ovo, R$1,27? Olha aí. Dúzia do ovo, cara. É ovo de verdade, ó. Não é... Está barato. Deu uma abaixadinha. Deu uma abaixadinha no preço. Até o leite, ó. Está R$2,98. 3,78 litros de leite, cara. Deu uma abaixadinha. Pequena abaixadinha, mas baixou. Baixou. Isso é importante. É isso aí, mano. Mercadinho, agora deu uma aliviada, amor. Você não viu nada ali, não? De Putex Giving? Eu vou lá. Está cheio de carne. Dá uma olhada lá para ver se você achou alguma coisa. O que que é? 1,69. O que? É o melhor lugar para fazer a feira. Ah, cebola. Saco de cebola? 1,69. 1,69, gente. O pacote de cebola a gente paga uns 3 dólares. No Publix? É. É barato. Deixa eu mostrar para a galera que tem gente que não acredita, ó. Yellow onion. Você está vendo a onion e a cebola. Aqui, ó. Muito bom. Muito bom. Olha a batalha também. Está barata. Está R$0,57 a libra. Uma penca dessa dá uns R$0,80. É isso, né? É isso. O que é isso, Liz? Massagem. Massagem? É. 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 É.